Eu creio em ti, Senhor Se tu creres em mim Essa enfermidade em ti Sarará Se tu creres em mim Essa aflição e esse medo de ti Sairá Espera em mim e anima-te E eu fortalecerei teu coração Os que esperam em mim Eu não desamparo Nem sua descendência Bendiga o pão Eu não desamparo Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor Me seguirão por longos dias Por toda a minha vida Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor Me seguirão por longos dias Por toda a minha vida Se tu creres em mim Se tu creres em mim Meu filho Se tu creres em mim Se tu creres em mim Se tu creres em mim Eu creio Se eu creio em ti Se eu creio em ti Jesus Se eu creio em ti Jesus Se eu creio em ti Jesus Jesus Se eu creio em ti Meu Deus Meu Deus Deus abençoe a sua vida Deixa o seu like É super importante pessoal Para que mais pessoas conheçam esse vídeo Conheçam o meu canal E claro Deixe o seu comentário também Ative o sininho Para receber todas as suas notificações Muito obrigado Deus abençoe a sua vida E até a próxima